Ele faz a bola rápida no meio ali com o Bruno Gomes, tem o Zeca pelo lado esquerdo, ele não viu, demorou, o Zeca partiu, abriu o braço e ele não viu, aí ele prefere girar, jogar aqui na direita, aí o Gabriel Peck, espera a passagem agora do Léo Matos, jogada com ele, Léo Matos botou dentro da área, olha só o Andrei, bateu cruzado! Gol!